Sejam bem-vindos a mais um Feinha na Sacola. Meu nome é Rod e hoje vou lhe ensinar a fazer mais um coquetel que vem acompanhado o seu kit. O coquetel de hoje é uma releitura de gin tônica com xarope artesanal de manga com pimenta dedo de moça. Primeiro passo, vamos pegar a nossa taça ou um copo longo e vamos gelar a nossa taça. Sempre lembrando que os xaropes são artesanais, feitos com a própria fruta, então eles sempre devem se manter refrigerados. Muito bem! Segundo passo, você vai pegar a garrafinha que vem do seu kit, ela já vem o blend dos xaropes. Junto com o seu kit, você recebe um mini dosador. Esse dosador tem 20 ml e na parte dessa linha do meio tem 10 ml. Então vamos colocar 30 ml do nosso xarope artesanal. Pode reparar que ele é bem denso. Então 20 ml mais 10 ml. Muito bom! Segundo passo, vamos colocar 50 ml do seu gin Tunker London Drive. Então vamos lá! 20 ml. 40 ml. 50 ml. Muito bom! Agora vamos colocar gelo. E vamos completar com água tônica. Sempre lembrando que a sua latinha de tônica faz 2 coquetéis. Cerca de 175 ml. Vamos mexer levemente. Para finalizar, vamos colocar algumas bolinhas de pimenta rosa. E para finalizar, meia rodelinha de grapefruit desidratada. Muito bem! Saúde e boa feira!